Mais de 800 policiais militares vão trabalhar na segurança do Enem no Piauí. O policiamento reforçado vai começar às 7 da manhã de domingo até às 19 horas. No Piauí, são 99.644 candidatos inscritos para o exame, em 288 locais de aplicação das provas. O nosso trabalho é ostensivo, mas como eu disse, foi feito todo um planejamento com as outras forças. Temos aí a Polícia Federal, a Polícia Civil e o próprio órgão aplicador, que tem todo um trabalho de preventivo, de inteligência, de coordenação. O plano de segurança montado para o Enem envolve o trajeto do estudante até o local de aplicação das provas. Então nós nos preparamos para garantir que o candidato possa fazer, desde o deslocamento da sua residência, as paradas de ônibus, transporte coletivo, nas praças e nas proximidades daqueles locais que serão aplicados às provas, possam sentir a nossa presença com viaturas, com motos, policiamento a pé, toda a nossa estrutura de Polícia Militar, para que o candidato possa focar exclusivamente no exame e tenha tranquilidade com relação à segurança. Para ajudar os estudantes, a frota de ônibus vai aumentar nos dias 5 e 12 de novembro, 150 ônibus em circulação nas linhas UESP, IFIP, UFIP, universidades e faculdades particulares. Bom, a gente recomenda que realmente saia com antecedência, vai ter ônibus circulando na cidade, teve uma previsão de aumento já antecipado da quantidade de passes para os estudantes, também que foram adquiridos junto ao sindicato, então com isso a gente prevê que a gente consiga atender todos com tranquilidade. Obrigado. Obrigado.